Música Olha só vou falar O Godão vai te dar o papo Eu quero ouvir Vem que eu tô preparado Vem, pode ver que tem novinha Vem, vem, chama Tras amigas, vem Vem, ela tá me observando Eu sou o cara do momento Com a nave do ano Canta-se mostrar a barriguinha um pouquinho Gobe lá de faz, mostra a saúde Mostra o bacon A fita da Angélica Linda, linda, linda Ai que bundinha linda Linda, linda Ai que bundinha linda Vem que eu tô preparado O motel é o carro Novinha se concentra E bate com a bunda no saco Vem que eu tô preparado E dá milhão e não tem hora pra acabar Tá chovendo Vem que eu tô preparado Vem que eu tô preparado Vem que eu tô preparado A visão no corte que o Passa tá lançando aqui Passa Olha que chave esse disfarce ao contra Passa uma visão no sombreamento Que ideia hein De vir pro concurso E já cortar o cabelo Pra o cara já entrar estiloso Então o Emerson eu passei em frente à produtora né Tinha falado com ele sobre o corte de cabelo que eu tinha no salão E ele falou pra mim tá vindo mostrando a minha arte aí pro pessoal né E é o que nós vamos fazer hoje aí Vamos brincar com o cabelo dos pessoal aí Vamos dar uma atenção aí Nessa roda aqui eu conheci muito talento Primeiro MC que eu conheci aqui foi ela Som da voz aí Eu tô no poder Por ostentação Camarote fechado Dançando e curtindo o som Eu tô no poder Pode acreditar Tô podendo, tô ostentando Agora só vou desfilar Só vou desfilar Só vou desfilar Tô podendo, tô ostentando Agora só vou desfilar Só vou desfilar Só vou desfilar Tô podendo, tô ostentando Agora só vou desfilar Gente, é muita voz aqui Esse lado de aqui Quem vai cantar, quem vai soltar a voz? E ela fica à vontade Depois fuma maconha Ela fica à vontade Depois fuma maconha Fica danada, fica sapeca Raspando no chão a perereca Fica tarada Ela fica sem vergonha A novinha fica louca Depois que fuma maconha E ela vai afetar Tá brilhando bastante E quando a gente passa As minas ficam no chão As novinhas sem limite Pra gastar Vagabundo, cretino Sempre querendo me enganar Vai achando que eu sou povo Vai colher o que plantar O mundo girou E depois eu vou Agora tu fala Que de mim cê gosta Então se liga no que eu vou dizer Por favor preste atenção Eu sou a MC Davi Eu vou mandar improvisação Se liga no que eu te falo Nesse momento eu vou dizer É o quinto elemento Só pra te satisfazer Eu vou mandando um improviso Tá ligado? Eu vou falar E nós que somos aí Que as minas vão representar O bem pra que é homem Mas pra mim é um moleque Sai se achando na favela Achando que é chefe Nunca viu chachanta E quando conheceu gamou Agora sai aí Dizendo que eu virei teu amor Não se iluda menino Se caia na real Sei que foi frota Aê galai Vai, vem, segue Ela deu dois passinhos pra frente Pinou com o bumbum pra trás Se contrai Relaxa e vai Se contrai Relaxa e vai Vai desse jeito gostoso Que cê sabe como faz Dá dois passinhos pra frente Pinou com o bumbum pra trás Se contrai Relaxa e vai Essa aqui é a sensação em mim Se quer te ver pra tu Pra vir aqui no bar E eu desco o bumbum Ela desce, ela sabe Ela aqui que vejo bumbum Ela desce, ela sabe Ela aqui que vejo bumbum Eu sou o MC Murilo Vim mostrar o meu talento É a KL Produtora Procurando o que intelemente Então vê que é nossa frita E eu não tô de graça Ela tá de putaria Essa novinha é abusada Entrou na onda No lanço do barangue Tomou gala Tio da laia Ela joga xerê com a balagem na trá Vai lá, encontrei com uma novinha Ela é profissional Proficial na janta, na pipa Ela vai pra um lançar Ela fuma um bumbum Ela só quer o trá Pros moleque do dono Vagalume, xereca de vagalume Rode com a putaria As piranhas e as ruas Aí, deixa eu ver um bagulho aqui Quanto você tem? Aí, o parceirinho que é muito... 16, cara, eu falei Por que que eu não sou o único pequeno nessa porra? O vacilão pega a visão De que hoje não tô nem aí pra nada Tô no ciclo na outra mão Só somando uns milhão No rasante cortando as madrugada Deixa o coração na minha mão direita Sua mente na misqueta Quantia de donas que fez Todos se sentiram adeus Pra tudo se vir contado E só vai dar na viatura Que tava na bota Que tava na cola Tô de madeira Tudo dentro de um lorão Dando curra na laia Luz que tava na bota Que tava na cola Se alguém conheceu Agora é só alegria Você quis me ver no lixo Mas Deus quer me ver no luxo Então vai segurando Que é a vez dos vagabundo Vai segurando Que é a vez dos vagabundo Usa telas Digete uma ferrada Ou então peguei o bugado Só pra falar que os moleque Vem a aceitar Vem a aceitar Porque eu tenho bem Meu Deus É o que eu sei Eu sei que todos nós temos um só E queremos realizar Mas é preciso um descoço Para poder chegar lá Estilo de patrão Tô jogando na vida boa Agora eu tô suave Encontrei minha patroa Onde ela sempre passa Arrasta a multidão Passa reto e não mexe É a mina do patrão E aquela garota É Lady Pitaku Tchau Trabalhando o caboclo Vem devagar em caboclo Vem devagar em caboclo Vem devagar em caboclo Chega de bico tanta falsidade Eu quero curtir bem esse Ed Vem Joga pinga na minha gola puta Na minha pica uns canto Que pesadão pra minha mente Ergue esse porta-mala Liga o Snoopy Que o dog Tá afim de gozar Bolo do bontra fracado E o bopo Malepicado Tá afim porrana Se o nois chega roubando a cena Busquete pesado Uma loira e uma morena Sempre onde eu chego É ostentação de chefe Cheio de mulher Humildade e muito cash Sem massagem Sem massagem Sem massagem Eu pego vocês duas Pra mais três Suas em homenagem Sem massagem Sem massagem Sem massagem Sem massagem Tô me olhando Por que que me dá Pera já deu tudo certo Criante zero sonho Hoje é só progresso Tu vai sentar na pica Tu vai sentar Tu vai sentar na pica Só quem recola com nós Solta a voz Solta a voz Solta a voz Palavra acerta A potência do som No refrão Demostrando talento Mentira Você caiu na minha E o jogo virou Mas se lança na aula Que eu tô Que balança Mas se lança na aula A humildade Veio do berço Pra prevalecer Só não quero por perto Quem nas antiga Que desmerecer Oi Com a nossa volta Tamo parando O pretinho tá mandando E elas não vai parar O pretinho tá mandando E elas não vai parar Joga, joga, joga A bunda pro ar Gazala meu boneco Sapina é louca É a Grafino Produções E a KL produtora E vem de boca E faz ator E vem de boca E faz ator O que não vai mandar bem assim Eu pago Mac pra tu Tu paga um cat pra mim Eu pago um Mac pra tu Tu paga um cat pra mim Coitada da buceta dela Pensou que eu não ia dar conta Eu sou magrinha mulher Mas meu pau parece uma tromba Eu sou magrinha mulher Mas meu pau parece uma tromba Nada Nada O mais legal é isso né O tratamento tá tão da hora Só isso aí O importante Ó Boa sorte pra todos aí Valeu Hoje tem balifante Vou chegar de Megami As novinhas se hipnotizam Porque o bonde tá chique elegante Segurança Abre caminho Pra gente subir pro camarote Lá esse não é balde de gelo Leque lebo, rede bucirosa Tô de jet ski De novo corona Hoje eu tô bem neném Com skit da onda O relógio que custou Quase uma fortuna Pra vender os diamantes Que a gente pisnece Tão bala na vúza